As novas regras valem para todas as empresas públicas, da União, dos Estados e dos Municípios. O texto prevê medidas de governança para tornar a administração mais transparente. Uma delas é publicar uma carta anual com os limites de atuação da empresa. Essa é uma empresa mais aberta à fiscalização, mais transparente na publicação dos seus resultados, dos seus balanços. Cada estatal vai contar com um conselho de administração formado por no mínimo sete e no máximo onze membros, além de um conselho fiscal permanente. O mandato dos administradores será de dois anos, permitidas duas reeleições. Os gestores não podem ter atuado em partidos políticos ou sindicatos nos três anos anteriores à nomeação. Há vários tipos de sindicatos patronais e de trabalhadores. Eu tenho um certo receio de que algumas dessas disposições sejam muito dirigidas para o momento atual e para as circunstâncias políticas mais recentes. Tudo tem correlação. As estatais livres produzem o que as denúncias estão mostrando. Desmandos na Petrobras, desmandos na Eletrobras, na Eletronuclear e com os filhotes com as raízes chegando aos fundos de pensão e etc, etc. O projeto traz uma inovação polêmica. Pelo texto, todas as estatais devem se tornar sociedades anônimas, empresas compostas por dois ou mais acionistas. Para alguns parlamentares, a medida é um passo rumo à privatização. Tem empresa pública, tem uma lógica para tê-la. Nós não queremos que saiam se privatizando as empresas de qualquer jeito. Elas cumprem um papel, uma função na sociedade e uma função de Estado. Então, essa é uma preocupação. E a outra é porque a legislação de sociedade anônima é muito pesada para determinadas empresas que têm faturamento muito baixo.